Hoje a gente está numa suíte master mais do que especial porque ela tem mais do que 50 metros quadrados e as pessoas têm muita dúvida em ambientes grandes como esse, o que colocar, como iluminar, enfim, porque parece pela planta, mostra aí a planta do espaço, quando a gente vê um ambiente grandão desse daí, não parece que falta luz? Não parece que tem que colocar uma placa de LED no meio? Então, vou mostrar para vocês na íntegra que esse é um projeto que a gente veio fotografar hoje e eu estou aproveitando, trouxe todo mundo aí comigo para filmar para vocês também. Seguinte, vamos começar pelo hallzinho aqui? No hall a gente tem um painel amadeirado que a arquiteta quis fazer teto, parede. Então a gente não colocou nada ali no teto. Eu, particularmente, já utilizei alguns embutidos algumas vezes em painel amadeirado. Sabe painel ripado, enfim? Só que por que eu não usei aqui? Porque eu tinha como colocar a arandela. Então eu dou preferência. Se eu não tenho como colocar a arandela, eu até posso colocar uma luminária ali. Atenção, quando eu coloco o embutido na madeira, eu peço ele todinho preto. Coloca aí uma foda o embutido todo preto. Por que eu coloco o embutido todo preto? Porque o preto ele disfarça. Sabe que ali a gente tem um relevo? Quando você coloca o todo preto, ele disfarça, ele some. Entendeu? Independente se a madeira for clara, por exemplo, como essa daqui, que é tipo um fende. Exceto se ela for branca, né gente? Se a madeira for branca, daí a gente usa um embutidinho branco mesmo. Mas todas as outras cores, um cinza claro, um fende, um creme, eu acho que fica melhor com embutido preto. Mas não foi o caso aqui. A gente colocou três arandelas portara. Essa arandela é da marca New Line. Tá? Ela já vem com LED. Super bacana. E o que eu gosto dela? Ela faz um efeito super bonito aí de luz e sombra. Vamos virar aqui pro closet? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um grande closet, com mais de 10, 15 portas aí de armário. A gente fez um único rasgo de luz, tá? Atenção! Fita de LED ilumina ou não ilumina? Ilumina, gente. Eu tenho um vídeo no YouTube que é fita de LED, como escolher, enfim, tem no IGTV também lá no Instagram. Vejam! A gente tem vários modelos de fitas de LED hoje que não vamos ter preconceito com fita de LED. Fita de LED, sim, ilumina pra caramba. Aqui a gente utilizou uma de 1.600 lumens por metro. Então, ó, 1.600 lumens, vamos fazer uma comparação. 1.600 lumens de um metrinho de fita de LED, certo? Equivale a quase 3 lâmpadas, atenção, quase 3 lâmpadas bulbo. Aquela que a gente coloca no soquetinho. Então, você imagina que aqui, ó, tenho 6 metros, agora não me recordo de cabeça, eu tenho 6 vezes 3, eu tenho o equivalente a 18 lâmpadas bulbo. Você fazendo essa associação, você vai começar a pensar assim, pô, 18 lâmpadas bulbo iluminariam esse closet. Então, vou colocar a fita de LED que eu sei que vai ficar bem iluminado. Entenderam a associação rápida pra vocês fazerem em obra ou quando vocês estiverem numa loja? Vamos pra segunda parte da planta do... que é a suíte mesmo. Bom, a suíte é bem grande, eu quero mostrar primeiro o painel de TV. Eu recebo muito essa dúvida no direct do Instagram. Valdir, no inbox ali, sabe? Valdir, pode usar embutido na frente do painel de TV? Sim, não tem problema nenhum, tá? Exceto se for projetada a imagem, tipo num telão, tá? Exceto. Por quê, gente? A TV, seja ela de balcão ou seja ela presa na parede, ela não tem uma distância ali de 15 centímetros média entre a TV e o spot. A luz, ela é uma linha reta, então ela não bate na imagem da TV. Nada daquilo de ofuscar, nada disso, tá? Aqui o pé direito é muito alto, é mais de 3 metros. Então a gente acabou colocando a par 20 de 25 graus, que é a par 20 mais fechadinha que tem, tá? Poderia ter colocado a R70 de 24 graus também, por conta do pé direito. Em pés direitos de quartos menores e tudo mais, normalmente a gente usa a mini de croica, tá? Pra fazer esse mesmo efeito. Vamos filmar aqui esse meio. O miolo do quarto, eu dei uma sugestão, a arquiteta acatou, os clientes são indianos e adoram coisas bem carregadas. E eles estavam achando um projeto muito minimalista, a gente acabou detalhando o gesso de uma maneira mais carregada. A gente detalhou esse gesso aí cheio de filetes de próprio gesso mesmo, que formam um desenho todo quadriculado, todo legal. e quando a gente detalhou isso, eu já sabia que eu não ia poder usar um plafom ali no meio, um embutido central. Por quê? Porque ia tirar toda a beleza do gesso. Então o ponto central desse quarto, ele sai lá do meio da planta e ele vem pra onde? Pá! pra quina do quarto, que a gente tinha um sofá no projeto. Então assim, se eu quero muita luz, eu acendo o lustre e pronto. Eu já tenho carregado de iluminação, tenho 32 lâmpadas nesse pendente. Então a gente carrega de luz aqui e o ponto central, ele não precisa estar no centro do quarto. Pensa assim, aquela luz mais forte do quarto, que a gente normalmente coloca no meio, não precisa necessariamente estar no meio do quarto, que é o caso aqui. A gente tirou... imagina ter colocado um lustre aqui no meio, não ia ficar legal. Aí tá! Tá! Detalhe na cabeceira de cama. Cabeceira de cama a gente tem um sopro de luz, com a mesma fita que a gente usou lá no closet. Dá uma olhada, ó. Um sopro de luz. E a gente tem iluminação nesse painel de mármore. Sim! Vocês estão me perguntando, Valdir, uma suíte p*** grande dessa, só isso? Só isso de iluminação. Então na planta, vamos revisar aí com a planta. O lustre, que é o grande ponto central, né? A cabeceira de cama, o painel de TV e o painel de mármore, que é o lateral da cama. Só isso. Só isso não, gente. Tudo isso, tá? Eu só quero te mostrar um detalhe aqui do painel de mármore. Porque a pedra ia ser uma outra, acabou sendo essa Armani aqui. E aí, vem cá, vem cá, vem cá. Deu um reflexozinho na pedra dos pontinhos do LED. Tá? Como esse projeto é um projeto que a gente começou a fazer dois anos atrás, e eu ainda utilizava fita de LED nesses casos. Então eu vou te dar uma dica. O que eu fiz pra resolver? Rodolfo, vem cá. Aqui a gente colocou um perfil de acrílico, tá vendo? Pra resolver o problema. Tá vendo? A gente colou. A fita de LED tá ali dentro da cava da pedra. Tá? Dos dois lados, ó. Vem cá, Vé. Dos dois lados. A gente colocou o acrílico ali. Vamos falar a verdade? Fita do enjambrão. Tá? A gente... Até os clientes sabem disso. Na época a gente não tinha solução. Era fita de LED. A gente começou comprando, o cliente importou esses materiais. Aí assim... Eu fazia isso. O que eu faria hoje? Que eu te aconselho pra fazer hoje que a pedra pode ser polida, que não vai ter problema nenhum. Colocar neon LED. Eu tenho um vídeo disso no IGTV sobre neon LED. Por que que neon LED? Porque o neon LED, ele é uma fita de LED, ilumina super bem e ele tem uma gelatina leitosa na frente dele. Então, essa gelatina leitosa, eu não precisaria procurar acrílico, não precisaria fazer nada disso. Vem cá, vem cá. Vamos só terminar o banheiro aqui. E aí vocês me falam se vocês estão gostando desse vídeo pra eu continuar fazendo vídeo em obra sim. Porque daí toda obra que a gente entregar, a gente faz isso, tá bom? Deixa eu... Ah, só antes de mostrar o banheiro... Opa, deixa eu mostrar a penteadeira aqui dela, que é bem legal. Achei interessante porque a arquiteta fez esse detalhe aqui, né? De puxar. E o que a gente teve ideia? Pô, eu preciso de uma luz... Ó, eu preciso de uma luz frontal, certo? Por quê? Porque se eu tiver a luz superior, o que vai acontecer? Vai gerar sombra. Então a gente colocou fios de luzes com a mesma fita que a gente trabalhou no quarto inteiro. Olha só, que bacana que ficou a iluminação. Perfeito. Tá? E aí a gente colocou o interruptor aqui na bancadinha, que acende ali na marcenaria. Vamos. Só relembrar o banheiro. Ah, o banheiro é super grandão. É... Aqui, ó. Queria dar um detalhe nisso aqui, ó. Esse aqui é um fio de luz. Perfil Garbo. O modelo Garbo, da marca Usina Design. Com a lateral prata. Você tem como pedir a lateral da cor que você quiser, né? Preto, prata, branco. E a gente colocou ele no modelo de embutir. Então, ele é de embutir no vidro. Dá pra você colocar de sobrepor também, mas de embutir dá um acabamento super legal. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Me dê esse feedback, né? Tô precisando pra... Tô precisando... Tô precisando desse estímulo pra continuar fazendo vídeo, porque a gente tá trabalhando demais. E até uma próxima.